O AgoraTV veio a uma grande situação do Rio Corrente da Ritira. O Rio de Janeiro em 2012, o Rio de Janeiro está abandonado. 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 E a população é uma cidade do local do Rio de Janeiro. Para praticar os caminhados, pescadores e alguns do Rio de Janeiro. Para ver a TV do Rio de Janeiro. E uma vixa panorâmica está construída na rua. Muitas pessoas frequentam o Rio Corrente da Ritira. Mas os postos estão quebrados. As luzes estão apagadas. Algumas quebradas também. Com a atual crise econômica que enfrenta o Brasil. Uma das opções para o Rio Grande do Norte. Natal. Se livrar dessa crise ou se salvar seria o turismo. Mas dessa forma não tem como. Ney Douglas para o Agora TV. Tchau. Tchau, então.